Não, eu não conheço a Charlie e acompanho o FNAF desde 2015. É a irmã do Cry Child. Ai, mano. Ai, mano. Hoje vai ser um vídeo difícil. Hoje vai ser um vídeo difícil. Olha, cara, tem uma página que a galera me mandou aqui chamada Fãs Duvidosos de Five Nights at Freddy's. Já tô avisando vocês que é assim. A galera, vai ter muita coisa aqui que eu não quero... A galera... Ai, nossa, Cory, vai você. Falou outra coisa. Calma, calma. Então, hoje a ideia é que o bagulho vai ser extremamente derretido. Vai ter muita coisa que a galera comenta. E a gente vai finalmente pegar os comentários, ainda mais de uns lugares que eu nem imaginava. Tipo TikTok, tipo qualquer coisa. E aí a galera pega as prints, né, daqueles comentários e acabam, né, fazendo isso aqui. E, né, as páginas loucas da vida. Tá, eu vou tentar comentar alguma coisa ou outra. E, enfim. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá! Deixa o gostei, escreve o canal, ativa o sino. Pra vocês não perder nada acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, sem você perder. E a página chama Fãs Duvidosos, né. Vai estar aí também na descrição pra vocês irem lá e dar uma olhada. Ó, já começando pelo começo, né. Foi tipo, ah, não conheço a... Eu não conheço a Charlie. Tudo bem, 2015 realmente não tinha Charlie, não tinha nada, mas... A galera fala, a Corsa leva a sério muito a sério FNAF. Esse que é o problema. Se eu não levo a sério, a galera fala que eu sou relaxado. Se eu levo muito a sério, a galera fala, meu Deus, relaxa. Eu nunca consigo achar o meio termo e eu já desisti, já. Tá, o cara responder que é a irmã do Crying Child é absurdo, né. Preciso explicar mesmo? Preciso explicar, acho que eu preciso, né. A Charlie é a Puppet, tá bom? E ela é Emily. Ela é a filha do Harry, ela não é a criança chora. A criança chora é a irmã do... É o irmão do Michael Afton, né. Enfim, eu não preciso ficar explicando muita coisa, não, né. Tá, vocês já sabem. Mas é o Michael que tá falando isso. Eu não sei. Donald Entertainment, tá? Não, It's Me, Michael, seria... Só eu, Michael, no caso, o William falando... Nossa! Caramba, hoje vai ser derretido, viu. Hoje o bagulho vai ser meio louco. Primeiro! Primeiro. Tá fazendo referência àquela fala do Michael Afton no final do Sister Location lá. É o Michael que tá falando mesmo, pô. Tá falando pro William Afton, né. Aquela coisa e tal. Deus do céu. Tenho medo. Tenho muito medo dessas coisas aqui. Mano, para! Não te perguntei nada. Mike Vittman é canônico? Mike Vittman? Em todos esses anos, essa indústria vital, eu não lembro disso. Teoria que diz que o Michael é, na verdade, o Crying Child. Ah, tá! O Foxy Bro, o Foxy, o irmão dele, é outra pessoa. Ah, tá! É esta teoria de bunda. Sabe por quê? Qual que é o problema disso aqui? A galera, às vezes, vê alguma coisa, sabe? Ctrl-C, Ctrl-V de teoria do Match Patch. Ou de algum outro brasileiro que pegou a teoria do Match Patch e trouxe pra cá. O problema é que o Match Patch, ele vive mudando as teorias pra encaixar, né. Vive mudando coisas que já aconteceu pra encaixar em uma ideia nova. Então, tipo assim, a gente tem que manter uma linha de coerência pras coisas, né. Pra gente sempre tá falando da mesma coisa. Mas tudo bem, né. Enfim, meu Deus. Tem uma bíblia aqui, tá. Ai, vamos lá. Vamos lá. Acho que você esqueceu da mordida de 87. Vamos lá, vamos ver onde isso vai. Fritz Smith levou a mordida no último dia de trabalho dele, ou seja, na noite 6. Não, foi na tarde do... Foi no domingo. Foi no domingo. Fecha de universitário no domingo. Que é justo a noite 7. E o Michael vai pra pizzaria no dia seguinte. E você tá esquecendo que o universo dos livros é bem diferente dos jogos. Não, tá. Tudo bem. Mas o Survival Logbook é canônico pro universo dos jogos. Confirmado pelo Scott. Agora, a trilogia Fast Bear Frights... Não. Ah, tá. A trilogia tá falando. Agora, a trilogia Fast Bear Frights e Tales 4. Forma de pizza... Meu Deus do céu. Tais. São universos diferentes. Tá bom, vai. Talvez o Michael realmente queira impedir as coisas assombradas da pizzaria. Mas isso só nesse universo do livro. Eu defendo-se o fato do System Location se passar entre o FNAF 4 e FNAF 2. Da mesma forma que você defende as suas. Os eventos que ocorreram antes prova que o FNAF System Location se passa entre essas datas. Pelo menos isso é menos grave que acreditar que o Michael é um robô. Tá bom. Ó, peraí. Primeira coisa. Isso aqui tá falando de novo do negócio do Mike vítima, né? Do Mike ser a criança chorona. É isso. Deve ter em cara. Tem em cara. Mas não é. Não é. Não. Mano, mute o texto. Mute o texto. Simplesmente mute o texto. Mas ó, uma parada que eu vi errada é... O bagulho é na noite 7. Vulgo noite 7. É a noite que... Tanto que até que termina e fala, ó... Por você ter... Tá fedendo e tal. Isso aqui. Acontece isso. Tá, nossa. Mas Michael é um robô. Meu Deus do céu. Mike Bot é difícil, viu? É difícil de aguentar. Mike Bot é difícil de aguentar. Tem coisa minha daqui a pouco, viu? Tô até com medo de onde vai. Bro, não faz o menor sentido que o criança chorando ser a primeira vítima. Teu e acredita nisso? Não. A primeira vítima foi a Charity mesmo. Sim. É. Não, velho. Foi a Weedretica. Tá, peraí. É a Weetread. Chica. A Weetread. Não, primeiro que é assim. A criança... A galera confundir a criança chorona e a Charlie serem as primeiras vítimas. Até existe ainda essa confusão, mas a primeira vítima é a Charlie. O que dá a entender é que a primeira vítima é a Charlie. É a Puppet. Teria que ser a Puppet. Pra encaixar justamente com os eventos que vão acontecer depois da criança chorona, aquela coisa toda. Pra dar os primeiros boatos, né? E também porque isso vai explicar ainda de onde vem os fundamentos, Later Death Night, aquela coisa toda. Mas ainda é 83, tá? Isso é começo de 83. E meses depois rolou as coisas da criança chorona. Agora, falar que foi a Weedretica. A Weedretica foi a primeira, né? Muito provavelmente das cinco crianças. Que é até colocado naquele... O labirinto lá do FNAF 6 até. Que tem aquela criança que aparece o Springtrap atrás dela lá. Springtrap... Não, desculpa. O Springbone. Né? Já o William Neffton vestido pegando a criança. Ela falou que eu era a primeira. Eu vi tudo porque ela foi a primeira realmente vítima das cinco crianças, né? Que acontece em 85. Hum, tá. Vamos lá. O que é isso aqui? Maravilhoso, né? O que é Springlocks? É um apelido para bomba nuclear. Bom também. Bom também. Show de bola. Show de bola. Charlie, primeira criança morta. Suzy, primeira vítima do MCI. Ah, é Mother Children Incident. Tá, é. Que MCI é o William? Tá, agora eu tô explicando. MCI é... É... Murder Children Incident. É... A galera... Muita... Ó, vou falar uma coisa. Muita gente de FNAF, quando você vai conversar, e eles vão conversar com as teorias do pessoal gringo, né? O pessoal lá fora. A galera usa muita sigla pra não ficar falando a mesma coisa. Então, quando você cita MCI, é as mortes de 85. É as mortes das crianças lá. Então, é Murder Children Incident. Então, vocês entenderam, né? Assim, é feito pelo William, mas não é o William, pelo amor de Deus. Isso aqui, realmente, esse negócio de MCI não é todo mundo que sabe, não. Não é todo mundo que sabe, não. Vamos lá. Jesus Cristo. O Withered Foxy não é o Foxy de FNAF 1. Ô, pai. Ô, pai. Ô, pai. Ai, não, gente, não. Ele é assim, ele é assim, ele é assim. Falou que ele foi consertar, ele foi consertado, tudo, pá. Não, tá, enfim. Ah, tá tudo errado. Na porta da direita, é só a Chica que aparece. O Fred aparece na porta da esquerda. Não, ele aparece na porta da direita. Com o Foxy e o Bonnie. E na pergunta de quantas noites tem em FNAF, como assim tem 7? Isso é só no FNAF 2. E nem é muito importante pra história. O próprio nome do jogo diz Five Nights at Freddy's e não Seven Nights at Freddy's. Não é grande jogar, mas pra fazer um quiz de conhecimento tem que conhecer antes. Acho que ele se auto-refutou aqui. Eu acho que é... Um quiz você precisa conhecer antes. É então. São sete noites, pô. Não, eu acho que o problema que tá errado aqui é que são sete noites. Não, pera aí. Eu lembro que quando o Fred aparece tem que fechar a porta. É então, do nada deu uma derretida aqui, mas não, verifiquei, verifiquei. Não, a porta da direita, o Fred aparece na direita também. Tá errado essa primeira parte aqui. O Fred aparece na direita, o Fred fica na câmera da Chica. Né, tanto que na esquerda é o Bonnie e o Foxy. Né, por isso que fica assim. Quando o Fred fica muito perto, você tem que fechar a porta e largar lá. Isso acontece no Real Point. Nossa, um comentário derretidaço, meu. Nossa, eu até fiquei meio bioluteté agora. Minhas armas. Nossa, tem coisa de quiz também. Five Nights atentos foi fechado por um motivo. Qual seria esse motivo? Mal atendimento, animatran que estragaram o Mordinho 87. Mas pera aí, qual FNAF? Qual você tá falando? Mal atendimento, pode ser. Animatran que estragaram, já são podres os bichos, né? E a Mordinho 87, o 2. Não, na verdade o 2 já tava com investigação, né? É, mas foi o motivo que fechou o FNAF 2, mas tipo... Mano, nossa. Caramba, a galera tá fazendo uns quiz muito derretidos, véi. Meu Deus do céu. O Shadow Fred deve ser a maldade do Michael, por ter causado a morte do CC e assustá-lo todos os dias. Mano, é complicado. A galera quando vê Coit FNAF, ou faz Coit FNAF, acaba surgindo esses absurdos aqui, né? A galera derretidaça, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Mano, eu não assumo esse B.O. não. O Shadow Fred é Dark Remnant. Igual o Shadow Bonnie, igual os outros, né? É coisa amaldiçoada da pizzaria. Não tem nada a ver com o Michael, não. Meu Deus. Tá! Meu Deus, eu tenho medo. Eu tenho medo, já tenho medo. Isso aqui é Amino. Ainda existe prints desse lugar mefasto e tenebroso chamado Amino. Eu não vou negar, eu participava, mas vamos concordar que o bagulho é louco. Vamos lá. Foxy! Vamos lá. Consigo me recuperar, pois sou, na verdade, sou Foxy 2.0, sou metade homem, metade cachorro. Então vou até você correndo, te dou um tapa, depois te pego e te falo, calma meu amigo, a gente não precisa lutar, nós podemos ser amigo, mas você não me ouve e tenta me bater, então eu disse, o que é isso? Comi a faca que eu tinha comprado e você mirre, caído no chão e eu choro porque tinha perdido um amigo, quase um irmão. Isso aqui é o mais leve que tinha ainda no Amino, isso aqui é o mais de boa do mundo ainda. Ai, mano, metade homem, metade cachorro e quebrou um pouco. Mas a galera gosta do RP, né? Cara, sabe o que fez lembrar? A galera queria muito que eu visse uma época gacha live. Eu tenho muito, 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 muito medo de começar a fazer. Eu tenho muito medo de ver alguma coisa, a galera ficar pistoleta comigo. Tá, vamos lá. FNAF R é um jogo feito pela Fazbear, no universo de FNAF. Não, o R não, o R não tem isso não. O Help Wanted pra trás sim, não faz o mínimo de sentido. O cara confundiu o jogo. Pra mim é o Help Wanted, né? O Help Wanted, que é o jogo dentro do jogo, né? É o Help Wanted, essas ideias. Sei lá também, a essa altura eu já tô ficando derretido aqui. Tá, vambora, meu Deus do seu medo. E o Crying Child talvez nem seja o Golden Freddy. Ele é o Freddy não, o Golden Freddy. Quê? Não, peraí. Mano. Mano. Da onde? Da onde? Da onde que tirou que ele é o Freddy? Da onde? Da onde? Ele tá uma mordida justamente do Freddy, meu cacete. Ah, mano, pelo amor de Deus. Tá. Nossa! Eu vou ter um... Eu vou ter um... Eu vou ter um derretimento aqui. A UCL tem 5 William Defton. Spring Trap, Scrap Trap. Onde vem consequências? Phone Guy e o guarda é o William Defton. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu não vou falar nada, porque eu já falei groselha já também. Já errei muito. O melhor é esse comentário aqui que eu vou mandar por aqui. Verdade. Vi no Way Station. Ai, que mardade. Ai, que mardade. Ai, que mardade. Ai, ai. Fica lá. Vamos terminar com uma pergunta boa. Vamos perguntar... Vamos terminar com uma pergunta massa. Quem é o Purple Guy? Michael Defton, a sua mãe ou William Defton? Deixa aí nos comentários quem é o Purple Guy. Se você ainda tem dúvida, deixa aí nos comentários. E os comentários vão responder pra você. Porque a galera é muito mais entendida de FNAF aqui do que eu. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino. Pra vocês não perder nada acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, se não vou se arrepender. Não esquece de ir lá na página que tem muita mais coisas derretidas lá. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.